E aí tocha, e aí dadão boladão, hoje é nóis, amanhã é nóis de novo moleque Conexão Recife São Paulo, e aí boy do chá Não tenta atrasar o meu caminho, pois eu não ando sozinho, Deus é minha proteção Na contenção é o bonde dos problemáticos, só moleque revoltado que não falha na missão O hada que me guia, se liga não falha, é pra perder, nós nem entramos na batalha O meu sucesso ninguém vai destruir, se cruza o meu caminho, Deus que responde por mim É nóis na voz, se não iremos mudar, por nos chamarem de louco O meu sucesso comédia é teu sufoco, a tua crítica não vai nos avalar, nosso elenco é fabuloso Hoje é nóis, amanhã é nóis de novo, hoje é nóis, amanhã é nóis de novo Não tenta atrasar o meu caminho, pois eu não ando sozinho, Deus é minha proteção Na contenção é o bonde dos problemáticos, só moleque revoltado que não falha na missão O hada que me guia, se liga não falha, é pra perder, nós nem entramos na batalha O meu sucesso ninguém vai destruir, se cruza o meu caminho, Deus que responde por mim É nóis na voz, se não iremos mudar, por nos chamarem de louco O meu sucesso comédia é teu sufoco, a tua crítica não vai nos avalar, nosso elenco é fabuloso Hoje é nóis, amanhã é nóis de novo Hoje é nóis, amanhã é nóis de novo Hoje é nóis, amanhã é nóis de novo Oh Patranse Se elegar the o o o o o Obrigado.